Nós temos agora uma reportagem muito interessante, né, que traz orientações e dicas para quem vai às urnas no segundo turno. Se você não votou no primeiro turno, você pode e deve votar agora no segundo turno. As sessões eleitorais funcionam de 8 da manhã às 5 da tarde e você pode votar com o título de eleitor ou então com o título de eleitor digital, o e-título, mas também pode votar com qualquer documento com foto. Então pode ser a carteira de identidade, a CNH, a carteira de trabalho ou mesmo o passaporte. Atenção especial com o celular. Não se pode entrar na cabine de votação portando o celular. Ele deve ficar do lado de fora à vista dos mesários. Você pode ser impedido de votar se desobedecer essa regra porque é crime eleitoral. Também é crime eleitoral fazer boca de urna ou votar armado. Mas é permitido, por exemplo, usar camisa do candidato escolhido, as cores do partido ou então também adesivos. E lembrando, se você não votou no primeiro turno e não for votar no segundo turno, é preciso apresentar uma justificativa à justiça eleitoral. Pois é, e no próximo domingo a gente se encontra, claro, ao vivo com todas as informações e a marcha da apuração a partir das 5 horas da tarde. Eu conto com vocês.